E aí, meus queridos? Tranquilo? Aqui quem fala é Merock. Hoje eu vou estar trazendo uma gameplayzinha de Camille com vocês, utilizando o Ruptor Divino, né? O novo item do meta. Vamos dizer assim, todo mundo tá fazendo o Ruptor Divino pra tudo que é coisa, né? E eu vou explicar o... porque eu curti esse item na Camille, tá? E uma coisa muito importante que vocês têm que se atentar. A composição do Ruptor Divino, ela não tem espada longa. Hum, então isso pode ser algo ruim, porque o Clear Inicial, ele ficou um pouco mais lento, né? E a Camille, o Clear Inicial dela já é mais lento. Então, por isso, a gente vai começar com espada longa, mesmo o primeiro item sendo o Ruptor Divino, tá? Justamente pra gente ter essa aceleração aí da limpeza da Diagon com a Camille, que já é lenta. Perfeito? Então, observe que eu vou começar com a espada longa aqui. Isso é por conta da composição do item, que não tem. E eu vou explicar um pouquinho do item pra vocês. O Ruptor Divino, ele basicamente é um irmão da Trindade, tá? Ele dá um dano adicional porque ele tem o fogo ali quando utiliza uma habilidade. Sendo que, quando ele utiliza essa habilidade, ele bate em monstros. Ele dá 10% a mais de dano. Agora, quando ele bate em campeões, ele dá 7% da vida máxima em cura. Ele converte esse dano em cura, tá? Contra monstros, esse dano da vida máxima é um dano adicional. Já em campeões inimigos, isso se converte em 7% de cura, tá? Tudo com base na vida máxima. O que é um item muito interessante contra campeões, no geral, que tem bastante vida ali, né? Ou campeões que querem ter um sustento um pouco maior. Pra Camille vai ser interessante porque ela vai conseguir ativar muito fácil, por conta das suas habilidades no geral. Sua primeira skill, ela tem duas cargas. Então, fica muito bom ativar com essas habilidades, fica bem tranquilinho. E o... então, comba muito com ela, porque ela vai ter o sustain. Além da passiva dela de conseguir segurar mais dano, ela vai segurar ainda mais curando vida, além de só ter o escudo no geral. Vocês vão perceber ao decorrer da partida que eu não vou morrer por muito pouco. Que é justamente por conta desse item. Aqui, eu queria deixar uma coisa bem clara também, tá? Vocês vão perceber que o path da jungle no geral, pra... A maioria dos campeões que eu jogo, inclusive. Renga, Camille, acho que até o próprio Lee Sin. Vai sofrer um pouco. O Kong também. Tá? Por conta da mudança que teve no golpear. Essa mudança que teve no golpear aí, tirou 10% aí do dano AD, basicamente. Do dano... Dos ataques básicos, né? E... Que tava... Que acaba influenciando em vários campeões, tá? Então, por isso, muitos paths que às vezes eu fazia 4 campos, quando não era pra fazer 4 campos, mas dava, porque... Ficava, tipo assim, uns 10 segundos atrasado, o jogo tava do outro lado. Dificilmente eu faço agora. Agora eu faço 3 campos e vou pro Aronga, principalmente com o Kong. Né? Eu assisti essa mudança. Aqui é a importância de parar de fazer o campo que você tá fazendo pra pegar um recurso, tá? O Graves, ele conseguiu matar a Katarina ali, particularmente falando não sei nem como. Porque esse cara foi se enfiar aí, ele foi lá, matou a Katarina e tava aparecendo por lá. Muitos jungles ficariam nesses Krugs até o final, cara. Mas priorize sempre os recursos certeiros, sabe? O Graves tava sem vida, já tinha gastado o flash dele, possivelmente, pra tá ali. Então, era muito mais certo pegar esses 300 de gold ali, 350, parar de fazer os Krugs e ajudar o time, tá? Isso daqui é uma coisa que eu vejo muitos jungles pecando no geral. Muita gente me pergunta por que eu faço isso na base. Aí eu errei, porque eu fui um pouquinho mais pra esquerda. Mas isso é mais pra pegar a movimentação da terceira habilidade, aonde a terceira habilidade acerta. Eu sempre tento lançar o Maxi Range, a terceira habilidade, no Nexo ali. E utilizar a segunda ao mesmo tempo. Eu faço isso pra eu começar a memorizar o tempo que demora pra terceira habilidade chegar em determinado local. E o tempo que demora pra segunda habilidade castar e onde que ela estoura também. E a segunda habilidade da Camille... Só um adendo aí. Esse passinho pra trás foi muito bom. Contra o Gragas, eu sabia que ele ia tentar lutar. E uma outra coisa que eu quero frisar aqui, que eu vou até voltar. Porque isso daqui é muito importante e eu vejo poucas Camilles fazendo. Beleza? São duas explicações pra isso que eu vou falar. A Camille, ela usa bota na jungle por conta do sustain a mais que ela tem na jungle. Como é que funciona a runa da bota? Quando ela bate, ela ganha um stackzinho dessa runa. E quando ela anda, ela ganha um stackzinho também dessa runa. Pra facilitar a maior utilização da runa, vamos dizer assim. E sempre que você prioriza essa movimentação da Camille, é muito bom. A terceira habilidade da Camille, ela comba com essa terceira skill da bota, certo? E a outra é a imprevisibilidade. Pra você começar a enganar o inimigo e não ficar tão previsível o seu movimento. A maioria das vezes que eu tô de Camille, eu utilizo a terceira habilidade. Eu sempre ando pro lado contrário pra onde eu vou usar a terceira habilidade. Utilizei a terceira habilidade e ando no sentido contrário. Observe aqui que vai ser essa situação do Gragas. Eu vou utilizar a terceira e ando lá pro outro lado. Ele começa a ficar meio, vai pra lá, vai pra cá. E ele, sabe, o joystick já fica meio maluco. Mesmo se ele tentar utilizar no cast automático, você meio que força ele a errar isso. Então, sempre que der, utiliza a terceira habilidade e corra pro lado contrário. Porque daí vai ter uma impressão que o gancho é maior, inclusive. E você vai ficar menos imprevisível na sua movimentação. O que é muito bom até pra quem utiliza do outro lado as skills automáticas. E pra ficar menos imprevisível na rotação no geral. Beleza? Cara, aqui é Dragão Infernal. Só que, observa o posicionamento do meu time no geral. E observa onde tá as lanes. A Katarina e a Karma estão dando B agora. No Dragão Infernal. E todo o time inimigo já tá lá. Então, eu prontamente já identifiquei. Não tem como a gente lutar. A partir do momento que o meu time, ele dá B. Aos 4 minutos e 5. E todo o time inimigo tá lá. Não tem como a gente lutar. A gente tá contra uma área. A gente tá com um Gragas. E não teria como a gente entrar nesse pitch ali e sair com vida. E observa o quão rápido eles fizeram isso daí. Que eles vão até conseguir chegar no Arauto. E o erro do meu time foi simplesmente entender. Que não tinha como a gente lutar. Pelo fato deles terem atrasado tanto o Recal. Ah, mas é Infernal. Não sei o que. Tem que lutar. Não é sobre qual é o Dragão. É sobre se dá ou não de lutar. Beleza? E nesse caso ali, não dava. Não tinha como. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. E ficam falando. Pô, Jungle give a Dragão. Não sei o que. Cara, eu give muito Dragão. Realmente. Mas é muito por conta da movimentação do time no geral, né? Eu já olho e falo. Pô, não tem como. Não vou nem ficar batendo nessa tecla de chegar atrasado. Morrer. Tentar um 50-50. Particularmente, eu ganho quase todos os 50-50. Mas é sempre deixando aí uma chance, né? Pro inimigo. De não ter que correr os 50-50 contra mim. Coisa linda. Mas agora, falando sério. Isso aqui é muito importante, tá, rapaziada? De vocês entenderem que... Os laners têm mais influência de lutar o objetivo do que o Jungle na realidade. Sempre tente utilizar a terceira habilidade da Camille pra se movimentar na Jungle. Muito por conta da explicação que eu dei na runa. E muito por conta também de acelerar o seu clear no geral. A ordem de prioridade que eu... Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Observe que eu utilizei a segunda habilidade e depois eu flechei. Isso daqui é muito bom porque não tem tempo de reação pro inimigo. Ah, ele podia até ter flash ali, mas ela não teria como utilizar. Justamente porque ela já tava de low. E se ela utilizasse, eu ia conseguir pegar ela. Então, essa segunda habilidade e flash com a Camille é muito bom. Excepcional. Porque o inimigo não espera. E sempre tente acertar o inimigo no range máximo da segunda habilidade, como eu vou fazer com Blue agora. Sempre quando bate nesse range máximo, a Camille, ela se cura o máximo possível dessa habilidade. Porque a Camille da segunda habilidade, ela se cura com base no dano que ela dá. Então, tipo, se ela acertar em 5, ela vai se curar mais. E se ela acertar em 5 inimigos, tudo nessa área maior, ela vai se curar mais. Porque é tudo com base no dano que ela efetuou da habilidade. Ok? Aqui a gente tá fazendo bota de tenacidade. Porque o time inimigo ali tem muita controle de grupo. Tem uma Ashe, tem Yumi. Todos os campeões lá são um pouco chatos pra controle de grupo. E uma coisa que eu vou atentar a vocês... Contra campeões que conseguem te empurrar da ultimate da Camille. Tente fazer zonias o mais rápido possível. Gragas, Lissin, Xinzão. Esses campeões que conseguem tirar a Camille da sua ultimate. Tente fazer zonias o mais rápido possível. Porque a partir do momento que você... O Toy usa zonias, você pode até estar no alto lá. O Teita lá no alto, usa zonias. A ultimate vai sair e o inimigo vai ficar preso. Tá? E qual é um ótimo counter da ultimate da Camille? O próprio zonias também. Então, esse daqui é um adendo que eu vou... Lançar pra vocês depois dessa playzinha aí. Observe como eu sempre fico na frente do Garen. Pro Graves não conseguir bater nele. Tá? Isso daqui é muito porque o hit básico do Graves não consegue ultrapassar. Ele precisa de um ângulo pra ultrapassar. Então, isso daí é conhecer o campeão inimigo. A partir do momento que eu fico na frente do Garen. O Graves não consegue bater. Porque é assim que é o ataque básico dele. Mas sim. Sobre alguns pontos que você tem que situar pra quem ou não utilizar seu ultimate. Esse jogo eu vou cometer um erro. Que daqui a pouco eu vou mencionar. Que é óbvio que é tudo por base da ciência. Tá bom? A partir do momento que o time inimigo tem zonias. Já fica muito complicado de você lutar nessa pessoa. A partir do momento que tem muito escape. Já fica complicado de lutar nessa pessoa. E a partir do momento que é uma Yumi também. Não ult na Mayumi. Porque pode acontecer... Esse tipo de coisa que vai acontecer daqui a pouco. É, não é muito legal, né? Você simplesmente perde a sua ultimate. Porque o alvo fica inavejável lá. E aí não vai ter como fazer nada. Tá? Então assim. Você tem que olhar. Ah, esse campeão aqui eu consigo matar fácil? Hum, consigo matar fácil. Esse campeão aqui é o carry. Ele dá muito dano no inimigo? Hum. Ele é o carry. Dá muito dano no inimigo. Então eu acho que faz sentido matar ele. Esse campeão aqui tem zonias? Então tudo isso tem que se perguntar. Se ele tem zonias. Tente dar prioridade pra outro alvo. Em vez de... De tentar... É... De tentar ultar nesse... Nesse inimigo. Aqui eu vou fazer... Demonstrar um ponto importante. Tá bom? Utilize... Como eu utilizei a minha primeira habilidade. Na galinha ali. Antes de entrar no pitch. Que é justamente... Pra... Eu conseguir entrar lá. Com o dano verdadeiro da Camille. Só que nesse caso. Eu não vou conseguir bater. Mas a ideia foi muito boa. Porque observe. Se eu consigo bater e combate com meus smites. Possivelmente eu tinha roubado. Mas o... Gragas tava na fogo. E eu consegui me parar. Então isso daqui é uma... É um ótimo insight. Que inclusive... Lembra que eu falei? Isso daqui eu não morri por conta do Ruptor. Eu consegui curar muita vida. Consegui segurar muito. E a Karma também, né? Ali um anjo. Conseguiu me salvar. Mas no geral, cara. O Ruptor ele dá muito sustento. Por conta da passiva da Camille. A segunda habilidade que cura. A runa que cura. Então ela fica um campeão chato de matar. Muito chato. Então eu gostei muito desse item pra ela. Agora continuando sobre... O True Damage, né? Isso daí facilita... Vai facilitar muito o seu smite, tá? Com a Camille. E sempre observa o dano verdadeiro que você dá nos monstros. E principalmente no objetivo que você vai estar fazendo. Porque facilita ainda mais o combo do smite, tá? É até engraçado eu estar falando de smite, né? Mas eu tenho que falar. Nesse segundo ponto aqui... É... Bom... A gente tá tentando segurar aqui o meio, né? Só que a gente tá sendo muito pressionado. O Jeff vai ficar muito low. Infelizmente, essa torre vai acabar caindo. Não vai ter muito o que fazer. Eu vou... Acabar ficando um pouquinho demais pra tentar segurar. Mas é muito porque... Putz. Não queria que a torre do mid caísse. Eu sei a importância. Mas até foi perigoso. Aquele charme acerta ali. Mas nesse ponto de jogo... A gente tá num dos melhores pontos, tá? Pra... Pra Camille. Que é quando a gente já tá de Rupto. Espada do Rei. Onde a gente já tem velocidade de ataque. Facilita o nosso cancelamento de... De ataque básico. E é onde a gente tem zonas também. Pra conseguir o tal Gragas. E ele simplesmente não... Se eu quiser o tal Gragas. Ou o tal algum outro inimigo. Pra ele simplesmente não cancelar a minha ult. Aqui a gente tá com... Pressão no top. Por conta das Waves. Eu aproveito pra... Pegar a informação da de algum inimiga. Eu sei que o Graves tá pra parte de cima. Esse Graves ele fez uma itemização peculiar. Que... Eu não sei se é o ideal. Pra Graves Jungle, tá? Porque não faz muito sentido. De você fazer... Quebra casco. Pra Jungle no geral. Óbvio que vai depender do playstyle. Tá? Eu acho que quebra casco pra Jungle. Pode ser útil sim. Em alguns pontos. Mas você tem que saber jogar muito bem na side. E particularmente falando. Jogar side solo kill. É um pouco complicado. Então eu não... Não gostei da itemização dele. Porque ele perde muito potencial do item no geral, né? Então... Tão utilizando muito... É... Graves... De quebra casco. Mas tão utilizando no top. Que realmente tá forte. A questão de combate a segunda habilidade com Flash. O que é muito interessante. O slow que dá essa segunda habilidade é muito da hora, velho. Um reflexo bom, eu diria. Flashzinho da área ali. Pra tentar pegar a gente desprevenido. A gente acabou nem utilizando o Zones na luta. Porque o Gragas, ele é o ultimate. Ele me jogou na... Na basezinha da torre que tava destruída. Então... Você tinha conseguido pegar a Ashe ali bem tranquilinho. O jogo no geral agora tá bem confortável pra gente. A gente conseguiu levar todas as torres. Eles também. Porém, a gente tá num ponto de poder muito melhor. Né? O Graves foi pego isolado ali. O ultimate pra... Pra lançar esses pick-offs é muito bom. Tá? Inclusive, é uma coisa que eu poderia ter explorado um pouquinho mais nesse jogo. Sempre tentar... Fazer play com o ultimate. A Camille, quando ela tem ult... Ela é um ótimo playmaker. Porque ela basicamente isola um alvo pro time todo bater nele. O que fica muito, muito, muito simples de realizar. Uma coisa muito importante de Camille também. É acertar essa terceira habilidade. Que muitas vezes é difícil, tá? Mas é muito importante. Porque se você erra essa terceira habilidade dela. Você acaba... Você acaba perdendo muito potencial de dano. Porque tu perde muita velocidade de ataque que essa habilidade dá. Então priorize muito. Treina muito acertar essa terceira habilidade. Esse time no geral. Não utiliza de forma afobada. Tenta utilizar só quando o inimigo utilizar o escape no geral, tá? Porque senão pode ser algo muito prejudicial no total pra você. Bom, daqui... Já vamos partir pro abraço. Né? O time inimigo deu FF. 했어요 una vez. Eu?